E aí E aí Tem um cara lá no Correio Verde Apenas misturada Apenas misturada E o outro O outro acho que não deu Tira bola, tira bola Eu tô gravando Ups Tira bola, tira bola Apenas misturada Tem uma riqueza Ah Tá Tira bola Tira bola E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.